A PESCA OU ACHIGAN 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 Boas companheiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pesca OU ACHIGAN Se gostarem, deem um like e subscrevam o canal. Encontro-me desta vez na barragem do Arco e Ribeira Grande, mais conhecida por Barragem do Nau. É uma barragem pequena, de regadio, muito bonita, localizada no concelho de Vila Flor. Esta barragem, com uma população de axiãs muito grande, encontra-se concessionada para pesca desportiva, a Associação de Caça e Pesca do Vale da Vila Ariça. Vou pescar ao Spinning usando amostras Top Water, fundamentalmente Opper Popper. Está um dia de outono, com temperatura de conforto, céu parcialmente nublado e água, com temperatura entre 23 e 24 graus à superfície. É lá! Grande ataque! Belo cesto! Já não foi! E aí? É? 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 Convém sempre tirar a amostra com muito cuidado, para não ferir mais um beijo. Debrado tá o보商 de ar. Ou vai fazer fluir mais um beijo. É? 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 Está um quileiro muito jeitoso. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.